Breno Lopes no Santos ou Neymar no Palmeiras? Então é Breno Lopes para ser reserva no Santos. Perder a final de Libertadores para o Corinthians ou ver o Palmeiras campeão mundial? Rapaz, essa aí... Essa é difícil. Ah, eu quero que o Palmeiras seja campeão mundial. Seu ódio como torcedor é maior pelo Gabigol ou Lucas Lima? Lucas Lima. Lucas Lima é pior? É, apesar que tem ajudado aí, mas é Lucas Lima. Santos é rebaixado e campeão da Libertadores daqui a dois anos. Ou Santos nunca cai e nunca mais ganha a Libertadores? Santos nunca cai e não ganha mais a Libertadores. Agora só pode escolher um, hein? Soteiro do Marcos Leonardo. ML. ML ou Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo ou Elano? Rodrigo. Rodrigo ou Neymar? Neymar. Boa. Neymar ou Pelé. Aí, vamos parar por aqui, né? Não tem jogador no mundo, em todos os tempos, que tenha jogado 70% do que o Pelé jogou.